O Brasil sai na frente quando o assunto são os bioinsumos. Em 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento registrou 95 defensivos de baixo risco. Em relação ao ano anterior, o aumento é de 121% no número de registros. Para falar sobre esses números, a gente conversou com Sibeli de Andrade Silva, diretora de Inovação do Mapa. Vamos ver. É um recorde. Em um ano, em 2019, esse número de registros é o maior número que já foi registrado em todos os anos anteriores. Então, isso mostra que o produtor vem acreditando nos bioinsumos e os bioinsumos vêm se provando extremamente eficientes no campo. E esse crescimento que a gente observa no Brasil, ele deriva muito do fato de a gente ter aqui no nosso país mais de 20% da biodiversidade do mundo. Então, o crescimento aqui no Brasil é expressivo porque temos aí vários pesquisadores, várias instituições, várias empresas desenvolvendo novos produtos biológicos a partir da nossa biodiversidade também. E a gente espera que isso cresça cada vez mais. Os bioinsumos, o programa, ele tem um aplicativo que usa os produtores, todo mundo pode baixar no celular, pesquisar uma determinada praga, que ele vai indicar quais os produtos biológicos que já estão registrados, onde ele pode encontrar quais as empresas que estão produzindo, a bula. Então, a gente tem esse crescimento, observou esse recorde e por meio do nosso programa nacional de bioinsumos, a gente instituiu também esse aplicativo para poder dar essa transparência para toda a sociedade e levar essa informação para o produtor de qual bioinsumo ele pode usar para combater qual praga em sua cultura. E quais são os incentivos que o Ministério da Agricultura também está fazendo, além disso que você acabou de falar das novas tecnologias que são oferecidas aos produtores, para que a gente consiga aí chegar no ponto ideal? Excelente, excelente. O nosso produtor, ele precisa de cada vez mais informação, capacitação. A gente tem a academia, os nossos institutos de ciência, tecnologia e inovação, a nossa Embrapa, desenvolvendo uma série de produtos e, às vezes, esse tempo para se realmente atingir em massa, todo produtor demora. A gente tem duas iniciativas que são muito importantes frisar aqui. Primeiro, a gente lançou na semana passada um curso, uma capacitação sobre produção e controle de qualidade de bioinsumos. As inscrições, elas, inclusive, estão abertas aí no site do Ministério da Agricultura, dentro do site do que a gente chama da nossa escola Enagro. Você pode acessar, é gratuita a inscrição, vai até aí o dia 27 de julho. É o primeiro curso focado em bioinsumos, então, essa é uma iniciativa muito importante para a gente destacar aqui. A gente quer levar conhecimento, por meio aí de parceiros como a Embrapa, para o nosso produtor, para ele aprender a manejar o bioinsumo, conhecer como funciona, aprender a verificar se ele está realmente funcionando como produto biológico na lavoura. Então, é um primeiro curso de muitos aí que a gente vai lançar. E um outro ponto extremamente importante que o Ministério da Agricultura também atuou foi incluir o tema de biofábricas vinculados aí aos bioinsumos dentro do plano safra desse ano, de forma explícita. Então, tem linhas de crédito específicas para que o produtor acesse aquele produtor, né, que venha a fazer aí a produção do bioinsumo, para que ele acesse essa linha de crédito e tenha esse desenvolvimento em loco. Então, a gente tem atuado aqui não apenas na diretriz, né, na política pública, por meio desse programa nacional de bioinsumos, que está delineando uma série de estratégias, mas a gente tem essas duas ações concretas para mencionar como exemplo, né, o curso online e a inclusão do tema no plano safra, mas a gente espera cada vez mais profissionalizar o tema, porque ele é fundamental para a gente falar de sustentabilidade, de bioeconomia, né, na nossa agricultura. Tchau, 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 tchau.